Enquanto aqui no Brasil estamos no verão e em épocas de altas temperaturas, no hemisfério norte a situação é completamente contrária. O rigoroso inverno que atingiu os Estados Unidos recentemente deixou muitas pessoas doentes e até impedidas de saírem de casa, já que todo aquele frio poderia ser prejudicial à saúde. Apesar de todas essas preocupações, o frio intenso em algumas cidades já está passando, e a população agora pode aproveitar todas as diversões que o inverno oferece. E um pai de oito filhos que mora em Ohio decidiu aproveitar a neve para colocar todas suas crianças para brincarem fora de casa e construiu algo para seus dois filhos cadeirantes, que os deixou admirados. E o que ele fez, você confere agora, aqui no Get of News. Greg Enshon e sua esposa Kate sempre quiseram ter uma família grande, e atualmente esse sonho está realizado. Eles têm oito filhos adotados, e todos eles possuem algum tipo de deficiência. A primeira criança que o casal adotou foi o menino Elijah, que é cadeirante e possui deficiência visual cortical, que interfere na comunicação dos olhos com o cérebro, não permitindo que ele enxergue perfeitamente. Após Greg e Kate adotarem o pequeno Elijah, eles decidiram que não teriam seus filhos biológicos, mas que continuariam adotando outras crianças. Mais tarde, então, eles adotaram Zahara, uma menininha muito alegre que tem paralisia cerebral, e em seguida adotaram seus outros filhos. Um dia, quando Greg e alguns filhos estavam brincando na neve, eles estavam conversando sobre qual tipo de brincadeira poderia ser acessível para Elijah e Zahara, e assim eles levaram a brincadeira para o próximo nível, para que todos os filhos pudessem aproveitar o ar livre. Todas as crianças se uniram e construíram um iglu, mas não era um iglu qualquer. Ele tinha dois andares e altura e tamanho suficientes para que Zahara e Elijah pudessem entrar. Além disso, as crianças também colocaram um escorregador, que ligava um segundo andar ao chão, e assim todas as crianças puderam aproveitar ao máximo essa brincadeira. Quando Zahara entrou no iglu, seus olhos brilharam e um sorriso enorme surgiu em seus lábios. Ela claramente havia ficado maravilhada com aquela simples construção, e pensando nela em seu irmão. Quando chegou a vez de Elijah, ele ficou um bom tempo processando o que estava acontecendo, e seus olhos também brilharam. Greg contou que aquele foi um momento muito especial, não só para as crianças, mas para ele também, pois ver a alegria de seus filhos é a coisa mais importante a ele e sua esposa Kate. Um vizinho e amigo de Greg estava assistindo toda aquela situação, e decidiu postar algumas fotos nas redes sociais, para mostrar a todas as pessoas a preocupação desse pai em cuidar bem de todos os seus filhos com muito amor e carinho. Não foi preciso o pai gastar dinheiro, e muito menos criar algo fora da realidade. Ele apenas usou a simplicidade e criatividade para deixar todos os seus filhos felizes, e agradecidos pela brincadeira, e pelo tempo que ficaram ao lado de Greg. E aí, o que você costuma fazer para ficar mais perto de seus filhos? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu joinha, e nos vemos na próxima notícia.